Primeiro sobre o resultado, a forma como o Atlético estava jogando e também sobre a arbitragem em relação ao primeiro gol do Cruzeiro que saiu no pênalti muito contestado pelos torcedores, inclusive, e o quanto isso impactou no resultado da partida de hoje. Primeiro que eu nunca vou fugir da minha característica, nós ganhamos jogos, é momento de falar menos, eu estou aqui porque a minha indignação, primeiro, é como brasileiro, eu perdi até minha rede social, hoje já não vivemos num país democrático, então fica aqui minha indignação, eu tenho a minha opinião e sinto que a gente já não tem mais liberdade de expressão nesse país, infelizmente. Agora, sobre o jogo, o Atlético jogou uma partida muito boa, criou muito, o problema nosso é a falta de capacidade de definir, é inadmissível as perdentes, nós temos uma saída de bola muito ruim também, muito lenta, terceiro gol que nós entregamos aqui a saída, aí fica com esse jogo aqui, é previsível, né? E os adversários, Série A, não perdoa, né? Aí tomamos o terceiro gol, praticamente selou o nosso destino na partida. Mas fica aqui meu reconhecimento, pela boa partida, tecnicamente falando, o time criou muito, teve coragem de jogar, destaque pra mim, Alejo, Campo, né? Adriano, né? E a gente tem que entender, eu quero comunicar claro com o nosso torcedor, que isso é momento, futebol, infelizmente, você tem que passar por esses momentos, você tem que sofrer, time emergente é assim, até time que tem título mundial, tá aí passando por dificuldades, né? Então, a gente tem que passar por isso, de cabeça servida, agora, uma coisa eu não vou aceitar no Atlético, vou trabalhar 24 horas, nós temos uma marca, mesmo que o time seja rebaixado, todo jogo, todo jogo tem que competir, tem que jogar, tem que ser determinado, isso eu vou exigir sempre, nós contratamos por quê? Porque nós já estamos pensando de, também de médio a longo prazo, independente disso, paralelo a isso, nós vamos buscar alternativas de investimentos, estamos com conversas em curso, pra que o Atlético tenha condição de se cair, voltar pra Série A e ter condição de não ficar nesse bate e volta, porque hoje o futebol brasileiro tá passando por um momento de distanciamento faraônico financeiro, né? Então, isso faz a diferença, hoje o futebol brasileiro não tem opções, então você tem que buscar fora e ter poder de investimento, né? Fica uma indignação também, pela arbitragem, é, é, muito tendenciosa, porque não foi pênalti, né? E, até o PC eu vi aqui na televisão, se colocando, que é uma referência da, da arbitragem, né? Não foi pênalti, tirou quatro jogadores nossos no próximo jogo, contra o grande Vitória, né? Porque, eu não vou falar mais nada, né? Então, o Atlético, esse ano, tá, por nossa, por nossa culpa também, eh, a gente tá sendo, às vezes, muito prejudicado, porque todo, o arbitragem já entra, eh, sabendo quem tá pendurado, tirou três volantes do Atlético, né? Não é os mesmos critérios, eu vi jogador do Cruzeiro, então, se fosse o mesmo critério, era pra tomar cartão, né? Então, fica aqui minha indignação, a minha, com, minha forma de enxergar bem clara e bem evidente, e sem transferir a responsabilidade mesmo, porque, os mais, quem mais errou mesmo foi o Atlético, teve jogos que nós não poderíamos ter perdido dentro de casa e perderam-se. Presidente, eh, queria amendar duas em uma, ontem eu conversando com o jogador, o presidente bateu muito nessa tecla de entrar ligado os noventa minutos, né? Desde o início da partida, na sua visão, faltou o Atlético começar essa partida um pouco mais ligado em relação ao investimento que você comentou agora, em relação a SAF, o quanto o Atlético... Olha, primeiro que, o Atlético começou bem o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo... Coragem, o envolvimento... Aí vem esse pênalti, né? Aí já começa a preparar. Quando tá nessa situação nossa, quando você toma um gol, aí a carga é pesada demais, aí a equipe sente até reagir. aí criamos ainda, era pra placar moral pelas oportunidades, era uns três a três, ou quatro a quatro, no primeiro tempo, o Atlético teve umas três chances com o Charion, uma chance com a Leira ali que passou perto, e se eu não me engano, teve até mais mais uma, né, com o Maguinho também muito claro ali, né, que a gente podia ter feito gol, mas, infelizmente, ficando só nessa indignação aqui, que futebol é competência, né, agora, a outra situação de SAF, qualquer investidor ele vai querer autonomia, eu não tenho vaidade nenhuma sobre isso, eu quero é o bem do Atlético, eu quero é que o Atlético a gente possa fiscalizar, que tem premissas a serem respeitadas, né, que a gente só vai aceitar passar esse comando se for pra melhorar o Atlético, né, pra ter investimento de fato, pra poder o Atlético mudar de patamar, porque não é impossível, esse negócio de subir pra Série A a gente tem competência pra subir agora, essa permanência de média a longo prazo, ela é muito difícil, pela questão financeira, você tem que montar time, é, assim um perfil muito tímido financeiramente falando, né, então isso na Série A não é aceitável. abrimos para as perguntas aí do pessoal em Goiânia. Adson Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você mais uma vez, e eu queria que você falasse da sequência do Atlético, né, concorrentes diretos pela frente nos próximos jogos, os cinco jogos que o Atlético tem pela frente, vão definir aí o que ele tem de futuro dentro do campeonato, do seu ponto de vista? Olha, pelas duas vitórias que nós tivemos dentro de casa esse jogo aqui era primordial nós tínhamos que ter levado ponto daqui, né e até jogamos pra isso eu não gosto de jogar sem centroavante, pode ser até um boneco mas tem um centroavante de área ali que é a referência, porque isso não fica muito fácil pra zagueiro, o campo é um jogador que jogar nessa função ele não posiciona ali entre os zagueiros, ele fica flutuando ele é um jogador muito técnico é um jogador de aproximação né, e demorou o treinador enxergar isso, né e depois que enxergou já tava três aí, tchau o Humberto vem fazendo um bom trabalho dia a dia, fazendo com muito conceito, mas infelizmente as coisas não tem acontecido da forma que a gente precisa, mesmo porque o número de derrotas é muito alto, né esses próximos jogos são fundamentais mas acima de tudo independente de o descenso acontecer nós temos que ter dignidade e respeitar a marca do Atlético o Atlético vai entrar todo jogo com muita seriedade respeitando a competição e acima de tudo respeitando a sua história sua camisa e seu torcedor Adson, boa tarde Caio Munif da Rádio Bandeirantes Adson, hoje novamente nós vimos o Atlético criar muitas oportunidades terminou o primeiro tempo com o dobro de finalizações do Cruzeiro e isso é algo que se repete ao longo do campeonato com o Jair com o Mancini com o Humberto o Atlético cria muito e peca nas finalizações na sua opinião o seu rebaixamento acontecer dentro de campo o principal motivo foi essa ineficácia ofensiva do Atlético eu acho que a sua pergunta é boa mas eu também te digo que defensivamente nós tivemos tivemos também muito abaixo do danço de campeonato até agora tem momentos que a gente toma uns gols que é impossível aí vem também o juiz ajuda isso tem acontecido muito olha pra você ver parece que ele entra em campo até sabendo quem tá pendurado tirou quatro jogadores pro próximo jogo né então sinceramente eu tô falando pelo critério adotado no jogo então o Cruzeiro tinha que ter aplicado muitos cartões porque eu vi faltas iguais né mas a gente tem que fazer muitas reflexões mas hoje eu te digo o Atlético tem boas coisas sabe a gente ó você vê um aleiro que nós adquirimos o Romão que precisa evoluir muito na parte defensiva ser mais competitivo marcar melhor porque se porque só pra frente não adianta e isso a gente tem que também corrigir né a gente precisa ter uma saída de bola com a melhor qualidade com maior rapidez parar de ficar ali toda hora brincando ali na frente da área só voltando pro goleiro goleiro demorando a saída de bola nossa hoje terceiro gol enterrou a gente a gente estava no jogo quando fizemos o o o o o o o primeiro gol quando ficou dois a um e o atleta estava criando mas aí com o terceiro gol foi muito difícil continuamos perdendo chances mas o jogo desenhou pra vitória do Cruzeiro pessoal voltamos em cinco a dez minutos com Humberto Louser nós ouvimos a entrevista do presidente do Atlético Adson Batista lá direto do Mineirão o Atlético acabou perdendo três a um para o Cruzeiro